Qual a relação entre churrasco e uma raça de cachorro? Como essa raça ajudou um país todo a desenvolver sua indústria de bovinos, bovinos e caprinos? De onde vieram? O que fazem? Do que se alimentam? Confira tudo isso agora no Guia Repórter da... Não, não, pera. No Guia de Raças da Bauau. Fala, pessoal! O vídeo de hoje é dessa raça que mudou o rumo da pecuária da Austrália. É sobre o Australian Kettle Dog. Mas antes de contar essa história incrível pra vocês, deixa o seu like aí. Não me deixa na mão, hein? Se inscreve no canal e ajuda esse canal a crescer mais e mais pra gente produzir todas as raças que vocês pedem aqui nos comentários pra gente, tá? O Australian Kettle Dog tem um nome cumprido e vários apelidos. Pode ser chamado de Blue Healer pra cor do Australian Kettle Dog Azul, Red Healer pra cor do Cão Vermelho e aqui no Brasil é conhecido como Boiadeiro Australiano. Como todo mundo sabe, a Austrália foi colonizada pela Inglaterra. No início, as cidades ficavam no litoral, assim como aqui no Brasil. Quando os colonos resolveram explorar o interior do país pra poder desenvolver suas fazendas e criar animais pro seu sustento e pro abastecimento de carne do país, os problemas começaram a acontecer. Eles não tinham mão de obra suficiente pra dar conta dos gados selvagens e as propriedades não tinham cercas pra evitar fuga desses animais. Então decidiram utilizar cães de pastoreio usados na Europa como Smithfield para o serviço. Mas esses cães não deram conta por causa do clima e das grandes distâncias que eles tinham que percorrer pra manter o gado agrupado. Então, o Boiadeiro Australiano foi desenvolvido exatamente pra cumprir essa função. E isso ajudou os criadores de gado a manterem seu rebanho sempre perto e, posteriormente, ajudou a indústria de carne do país a se desenvolver, melhorando também a economia do país. O apelido de Healer foi dado porque uma das formas do Australian Kettle Dog manter o rebanho unido era mordendo os calcanhares dos animais. Como os primeiros criadores não registraram corretamente as informações dos cruzamentos, há certas divergências sobre a raça utilizadas na criação do Australian Kettle Dog. Mas o mais provável é que o Boiadeiro Australiano tenha vindo do cruzamento entre Cole Azul Merle de pelo curto e o Dingo, feitos por George Elliot. E depois, os irmãos Bagust adicionaram sangue de dálmatas e kelps preto e castanha. Outra mistura de cruzamentos que foi experimentada foi com o Buterrier, mas todas essas outras cruzas provaram ser mal-sucedidas pro trabalho no gado. A aparência geral do Boiadeiro Australiano é de um cão de trabalho forte, compacto, simetricamente construído. Sua combinação de substância, potência, equilíbrio e condicionamento muscular rígido deve lhe conferir a impressão de grande agilidade, força e resistência. Seu temperamento é de um cão leal e seu instinto de proteção o torna um cão ideal pra guarda do fazendeiro, do rebanho e da propriedade. Vamos para as principais características do Australian Kettle Dog. Sua origem foi na Austrália. Eles podem viver de 12 a 16 anos, mas já teve um boiadeiro australiano que morreu com mais de 29 anos de idade. Ele pode ter uma variação de peso, desde que seja um cão conciso e proporcional à sua estrutura e tamanho. A altura do macho pode ir de 46 a 51 centímetros e das fêmeas de 43 a 48 centímetros. Suas cores variam do azul mosqueado, o Blue Healer, e do vermelho salpicado, o Red Healer. Viemos até esse refúgio maravilhoso, o Gold Queen Park, pra conversar com a Marcela Del Piquia, conhecida como a Rainha do Australian Kettle Dog. Oi Marcela, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu refúgio, Gold Queen Farm. É um prazer. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que história legal e importante por trás dessa raça, né? Eu queria que você me contasse por que você resolveu criar essa raça e como que você se tornou a Rainha do Australian Kettle Dog. Então, primeiramente, eu precisava de um cão pra tomar conta da minha casa. Eu tava morando num bairro que não era muito legal. E eu tinha outros animais. Eu tinha gatos e tinha uma outra raça de pequeno porte. E eu tava em busca, então, de um animal que tomasse conta da minha casa e se adaptasse aos outros animais. E dentre cinco raças que eu pesquisei, eu me deparei com a Australian Kettle Dog. Daí eu adquiri o meu primeiro animal, que era uma fêmea pra tomar conta da minha casa, e fui me apaixonando pela raça. Daí eu comecei a criar, não criar exatamente, mas a pesquisar, né? Fiz um longo tempo de pesquisa, adquiri outras duas fêmeas. E daí, nessa ocasião, eu comecei a participar de exposição, só como um hobby mesmo. E acabou que eu me saí muito bem na exposição, todo mundo vinha me cumprimentar, eu nem entendia direito o que tava acontecendo, né? E daí comecei a ter um olhar pra raça e comecei uma criação sem pretensão alguma. Na verdade, sempre foi um hobby, né? E depois, eu acho que devido a toda a experiência que eu tinha de pesquisa, e por ter um plantel muito bom, né? E ter um bom resultado, acabei me tornando, acabaram me dando esse nome de rainha da Australian Kettle Dog. Eu falei no começo do vídeo sobre algumas raças que ajudaram a formar o que é hoje o Australian Kettle Dog. E me veio uma dúvida, o Bull Terrier, ele fez parte disso? Me explica como que é essa história. Então, na verdade, tem uma controvérsia a respeito do Bull Terrier, mas não é nada assim que a gente tem ali garantido, não tem nenhum registro assim muito certo, mas por conta da mordedura e da pressão da mordida do Australian Kettle Dog, então a gente traz ainda essa dúvida se ele participou ou não da... Entendi, ainda é uma coisa que ninguém consegue ter muita certeza. Não tem. Tá certo. E só pra esclarecer, o Jingle não é uma raça de cachorro, é um lobo mesmo, né? O Jingle é um lobo da Austrália. Eu não sabia, fiquei, nossa, a gente sempre pensa que é cachorro, é um lobo mesmo. Não, o Jingle é um lobo. Por que o pelo desse cachorro é tão diferente dos outros? Então, na questão da pelagem dele, eles carregam duas cores primárias, que é o red, que é o vermelho, e o blue, que é o azul. E pra cada cor primária, a gente vai ter uma série de variações, desde o moto, o dobo moto, o salpicado, o mosqueado, aí tem as variações dentro de cada cor primária. Entendi, mas esse tipo de pelagem, que é bem diferente, né? É por causa desse lobo, na genética deles? Porque assim, a gente não vê nenhum cachorro pelo parecido. Que vem é do Jingle, mas o Austrália Keto Dog, como eu disse, é uma raça que foi desenvolvida pra trabalhar nas intempéries, né? Calor muito alto, né? Temperaturas muito altas ou muito baixas. Então, ele é um cão que carrega um pelo e um subpelo. Ela mesma tá fazendo a troca, então ela tá mais clarinha e com um pouco menos de pelo. Daqui a pouco vai crescer tudo e você vai ver ela bem mais pigmentada. Todos eles nascem brancos e vão pigmentando com o tempo, apenas com as marcações sólidas escuras. Então, quando eles nascem, você nem sabe se é red, se é blue, né? Dependendo se tiver um casal de red com blue, você não vai saber. Então, ele tem pelo e subpelo. Normalmente, eles trabalham na intempéries, né? Como eu disse, então na chuva e tudo mais. Isso evita que eles se molhem de fato. Então, eles vão ter um pelo um pouco mais grosso em cima e mais maciozinho embaixo. E pra manter os pelos do seu Australian Keto Dog brilhantes e macios, uma boa alimentação é fundamental. E pra isso, a Natural Pro da Boal é ideal. Ela não tem corante nem aromatizante. É feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Realmente, né, Marcela? Uma boa alimentação é fundamental, não só pros pelos, mas também pra saúde do cão, né? Sem dúvida, é fundamental pra você manter uma boa genética e morfologia. Uma boa alimentação também vai acompanhar essa saúde do animal e manter ele sempre bonito com os pelos, assim, brilhantes. Que tipos de rebanhos que eles podem pastorar? Então, eles trabalham muito bem com cavalo, com carneiro, com ovelhas, com o próprio gado, né? Mas eles também trabalham com patos e porcos. Como que eles conseguem manter o rebanho unido e controlar o rebanho, né? Eles trabalham circundando os animais. Se algum animal escapa, eles vão lá buscar e eles mordiscam os calcanhares do gado, né? Ou mesmo dos ovinos, pra que eles... Sigam caminhando. Pra conduzir, é. Porque ele faz toda a condução de volta pra rebanhar. E ele consegue guardar também os animais. Isso é ensinado ou é um... Eles já nascem com esse dom? Então, na verdade, é inerente à raça, né? Até a gente costuma falar, quando a gente leva um australian kettle dog pra uma fazenda, onde tem gado, né? E a gente solta, a gente fala que tá soltando o healer dentro deles, né? Que o healer vem de calcanhar. Então, ele já tem a tendência de ir lá mordiscar. É verdade que um australian kettle dog bem treinado pode substituir até três homens a cavalo? É verdade, sim. Justamente porque ele faz todo esse trabalho que é tão complexo. Então, você imagina um homem, ou dois, ou três, a cavalo pra fazer um rebanho, pra ir buscar, né? E ele faz isso de forma muito ágil, muito prática. Ele é muito silencioso no trabalho. Então, ele consegue... Fora que ele tem uma resistência enorme. Então, ele consegue trabalhar horas de forma incansável. E com prazer. Então, ele vai, sim, substituir os homens. Que outros tipos de funções essa raça pode exercer? Ah, então, o australian kettle dog é um campinhão em acumular funções. É uma raça extremamente versátil. Então, hoje, além dele trabalhar no campo, ele faz uma boa guarda, porque ele é um bom guardador de... Não só de rebanhos, mas de propriedades, de pessoas, famílias. Ele, então, ele exerce um bom trabalho como cão de guarda. Ele também é utilizado hoje pra esportes. Então, ele é o segundo melhor cão hoje utilizado pra agility. E tem sido o primeiro pra flyball, pra frisbee. É um cão bem ativo, assim, na questão do esporte, né? E é um cão que aprende muito rápido, né? A inteligência dele é espetacular. Ele é um cão hoje também que é utilizado pra fazer resgate na neve e na água. Então, ele tende a substituir o sombernado e outras raças pra fazer esse tipo de trabalho. Além do que, ele se dá bem com qualquer tipo de esporte que o proprietário queira fazer. Então, tem cães que surfam, tem cães que andam de moto, tem cães que vão de paraglade. Então, ele é muito versátil mesmo. O pessoal que gosta de esporte radical pode ter um desse... Pode ter um desse que vai ter um companheiro. Que vai ter um companheiro pra sempre. Ele é pouco conhecido ainda no Brasil, né? A raça é bem nova no Brasil, mas, na verdade, a raça, ela é nova no mundo inteiro. Então, o que acontece? A maioria dos brasileiros nunca viram Austrália em Kettle Dog pessoalmente. E daqueles que pensam que viram, é um percentual muito pequeno que não chega a 0,5%. Aqueles que realmente viram um cão fidedigno da raça, que tem ali um pedigree reconhecido, que tem a pureza da raça mesmo. Como que é o temperamento? O Austrália em Kettle Dog é um cão rústico, né? Então, ele é um cão bem reservado com pessoas estranhas. Mas ele é um cão muito equilibrado. Não existe um caso de traição ao dono no mundo de registro. Então, ele é um cão muito equilibrado. Então, ele vai estar sempre atento. E o que ele vai fazer com o estranho? Normalmente, ele vai se apartar do estranho. Ele não vai querer muito tipo de contato com uma pessoa estranha. Mas é um cão muito equilibrado, né? Fica aqui pertinho da gente. Tá aqui perto da gente. E tranquilo. Entendi. É um cão muito confiável. Tem uma índole muito boa. Com o dono, ele é bem leal? Ele é um cão carinhoso também, afetoso? Gosta de estar perto? Ele é extremamente leal e o apelido dele, né? No mundo inteiro, nos países onde a raça é conhecida há mais tempo, ele é conhecido como sombra. Porque ele tá sempre seguindo o seu dono, né? E com crianças? É um cão muito legal pra se ter com criança, porque ele traz toda uma sensibilidade. Se ele for brincar com o adulto, ele vai pular no adulto, ele vai se soltar. Com a criança, ele não pula. Ele percebe, não sei como, mas ele percebe que a criança lá é um serzinho ainda pequeno que tem que ter cuidado, então ele brinca, mas com muito cuidado. Não mordisca, não pula em cima da criança, muito atento e muito protetor. Aquela pessoa que nunca teve cachorro, você indicaria ter essa raça? Eu indicaria. Porque é um cão extremamente limpo, é um cão muito organizado, é um cão rústico, porque ele não demanda nem tosse higiênica, então é um cão fácil de fácil manutenção. É um cão muito perspicaz, muito observador, ele não é destruidor, é um cão silencioso, é um cão que aprende tudo com pouquíssimas repetições, então eu indico 100%, um australia catodólica. E você indica também que ele seja adestrado desde filhote? Pra quem vai ter em casa um cão como o seu grande companheiro, não há necessidade, você pode ensinar tudo pra ele que ele vai aprender bem rápido. Bom, pessoal, trocamos de cachorrinhos agora, uma outra mamãe e outro filhotinho pra vocês verem mais um pouco dessas lindezas. Vamos falar de saúde agora, Marcela? Vamos. Me fala uma coisa, é verdade que essa raça pode ter surdez congênita e displasia coxofemoral? É verdade sim, mas essas doenças são doenças inerentes ao grupo 1, né? Mas ali daí teriam problemas, porque é importante a gente dizer, esses problemas são congênitos, não necessariamente hereditários. Então o fato de a gente ter um plantel super em ordem, a gente não pode, assim, não poderíamos nos comprometer a dizer que isso nunca vai acometer um dos nossos animais. Porque vem, né, da questão congênita e não hereditária. Eu, quando vendo um animal, eu deixo isso claramente, né, pro cliente, que existe, sim, essa propensão da raça, vamos chamar assim, como cada grupo de raça ali tem sua propensão de doenças, né? Mas o que eu ofereço, assim, como, entre aspas, uma garantia contrapartida, né? Pelos meus animais que têm participado de exposições, né, que a gente chama o show, junto à entidade de sinofilia, todos eles foram testados e avaliados por juízes. Então se qualquer um deles mancassem, ou, por exemplo, não escutassem os testes ali, daí teriam problemas. E agora me fala, me fala não, fala pra quem tá em casa e que já está apaixonado por essa raça, qual é o valor médio, claro, pensando em bons criadores, né, que se preocupam não só com o padrão estético da raça, mas com a saúde de seus cães. Qual é o valor médio pra ter um cachorro desse? Eu acredito que você consiga adquirir um animal e talvez na faixa de 3 mil reais. O meu tá um pouquinho acima disso. Tá, mas é mais ou menos essa média. Entre o seu, então... Entre o meu, vou falar na faixa de uns 4. E quantos filhotes que dão numa ninhada, mais ou menos, Marcela? Normalmente eu vou ter ninhadas aí na faixa de 6 filhotes. Legal. E assim cuida da saúde dos seus cães. Cuida da saúde dos animais, eu acho que tem uma qualidade melhor, a gente tem partos mais tranquilos. Isso é muito importante. Os animais se desenvolvem de forma mais concisa e os clientes esperam um pouco mais. Tá certo. Quais são as características do padrão da raça que são fáceis de identificar? Então, com relação à característica da raça, o Australian Catodog tem essa marcação aqui na testa, que a gente chama de a marca de Bethlehem, que é essa mancha branca. Ele tem um posterior, que é essa parte aqui da frente, bem forte. Ele vai ser sempre um cão musculoso, de ossatura forte. Tem essa cauda aqui maravilhosa de raposa. Um estope curto, que é aqui da cabeça até o nariz. E essa cabeça angulosa aqui em fórmula de triângulo. A orelha é sempre proporcional, mas o mais importante da raça é que ele seja conciso, seja agradável aos olhos. O que ele não pode ter é um corpão e uma cabecinha, uma cabecinha e um corpão. E sempre um cão forte e musculoso. Se você pudesse escolher uma característica especial dessa raça, qual seria? Essa perspicácia, essa sensibilidade mesmo que eles têm. Por isso que eu me apaixonei por eles. Bom, Marcela, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu refúgio, com esses filhotes lindos e fofos, com esses cachorros maravilhosos e bem cuidados. Gratidão, agradeço a presença de vocês também aqui no nosso refúgio. Se você ficou com alguma dúvida sobre o Australian Kettle Dog, entre em contato com o Gold Queen Farm. Vem conhecer esse lugar e essa raça incrível. O site e o contato deles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo da Bauau. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, hein? Compartilhe esse vídeo também com os cachorreiros e cachorreiras de plantão. E também segue a Bauau no Instagram e no Facebook. Ah, e uma dica para a próxima raça. Muita gente acha que eles parecem almofadas, travesseiros ou toalhas enroladas. Se você já sabe qual é, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo.